Mano, essa bafurada é muito forte, velho. Vai picar! É muito forte, velho. Alguém quer ponto? Tem lá no meio. Quero ver sair, mano. Errou a ult! O cara tá bem na mordinha, tá ligado? Ai, meu Deus, mano, que que é isso? Mano, o nosso Twitch não tá aguentando.